Música Eu sou uma menina que acima de tudo sempre quis buscar a Deus Em tudo aquilo que eu ia fazer, eu sempre pensava desde pequena Será que Deus iria gostar? Será que isso seria a vontade de Deus? Claro que nem sempre saia da vontade de Deus, mas era algo que eu sempre quis buscar E isso até hoje, nos meus 20 anos E eu sou uma menina também que sempre quis levar a paz As pessoas brigadas, e eu não gostava, às vezes dentro de casa, na família Por que brigar? A gente precisa viver esse amor Então isso é algo que vem comigo desde pequena Eu sou uma menina também que ama a família, gosta muito de estar em família Viver aquele almoço, todo mundo junto Isso já é algo que vem comigo desde pequena, lá no CIS, todo mundo unido A família e os amigos Então levar esse amor é o que eu sempre quis Através da família e através de Deus Sempre com muita alegria, me divertindo muito Eu sempre gostei de música, de dançar, de sair, de ver os amigos E sempre levando esse amor que eu encontrei em Deus e que eu encontrei em casa Eu comecei a cantar num momento tão triste da minha casa Que às vezes as pessoas falam Caramba, que interessante Porque meu pai ficou com câncer, ele teve a doença E graças a Deus ele foi curado E quando ele voltava de Curitiba, do tratamento A minha mãe falou assim, filho, por que você não faz homenagem pro papai? Eu tinha sete anos Cantando uma música pra ele Eu, mas mãe, nunca cantei Aí foi aquele negócio, a gente arrumando uma professora de canto pra eu treinar Treinei a música e cantei E ele se emocionou Foi um momento muito lindo da nossa família Uma bênção, né? Quem já viveu câncer, teve alguém na família, sabe como é Então ali foi um momento marcado E na comunidade que eu participava, precisava de pessoas, né? Pra cantar nas missas, grupos de orações Eu sempre brinco, que até velório a gente cantava Então assim, comecei aí Porque a comunidade que eu precisava Que eu participava, precisava de cantores E meu irmão tocava teclado Então a gente já juntou aí O útil ao agradável E nós começamos Missas, grupos de orações Cerco de Jericó Grupo de jovem Então o que precisava, a gente tava ali em prontidão pra comunidade E nisso, já com o Nelsinho da comunidade Canção Nova Foi até a minha cidade, lá em Jiparaná, Rondônia Foi dar um encontro, né? De casais, ele e a Márcia E eu estava cantando lá nesse encontro E nisso eu cantando, acabou a música Foi na hora do intervalo Ele chegou em mim e falou assim Nossa, eu tenho uma música que cabe muito com você Uma música que eu ainda não terminei a composição Mas o seu estilo, a sua voz Mas eu escutei e falei Ah, o cara lá da Canção Nova, né? Você acha que vai me pegar aqui de Paraná, Rondônia, tão longe? E isso passou Isso foi em março Em março Quando foi em julho, ele me liga Ele consegue o meu telefone E fala Fernanda, eu terminei a música A música é a sua cara E a música Sertão de Deus E foi aquela alegria, aquela loucura Eu falei, caramba, vim pra Canção Nova Meu sonho É levar a música ainda da forma que eu queria A música sertaneja E ainda levar a Deus através da música Era tudo que eu queria Então eu vim pra cá Gravei a música Sertão de Deus Depois, em novembro, eu já vim pro sertanejo E aí eu nunca mais voltei pra casa E tô aqui até hoje Levando aí a palavra de Deus através da música Eu sempre falo que o Canção Nova Sertaneja na minha vida É eu poder mostrar aquilo que eu sou Porque vim de Londônia pra cantar na Canção Nova já é um espetáculo Agora vim de Londônia pra cantar no Canção Nova Sertaneja Realmente é um presente de Deus Porque mostra muito quem eu sou As minhas origens, aquilo que eu gosto Aquele momento em família, no sítio, na fazenda, no campo Então você evangelizar de uma forma que é sua Uma forma que mostra quem eu sou é muito bacana Porque a música não é só cantar apenas Eu preciso mostrar algo a mais Eu preciso tocar a pessoa que vai me escutar Então a missão do Canção Nova Sertaneja é tocar a pessoa do campo Quem gosta da natureza, da vida Quem realmente clama e agradece a Deus Por tantas maravilhas que Ele nos conduziu e que Ele nos proporcionou E são coisas que eu amo Que é estar no sítio, que é estar no meio de um jardim É valorizar uma flor, é valorizar o sol, o ar Só da gente poder respirar, sabe? Poder acordar cedo Então o Canção Nova Sertaneja me proporcionou tudo isso É por isso que é um acampamento tão marcado assim na minha vida E que eu amo demais Ando de bancar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levar certeza De que muito pouco eu sei O nada sei Estar no The Vice Brasil Nossa, é algo que eu falo que eu vou estar lá velhinha Vou morrer, nunca vou esquecer The Vice Brasil me trouxe inúmeras, assim, experiências Tanto pela vida profissional Pela vida pessoal Vamos lá Primeiro foi os grandes amigos que eu conquistei Nossa, lá a gente assiste Eu conheci todos Todas as pessoas que estão no The Voice Então ali era uma competição Todo mundo quer ganhar Mas a gente também torcia um pelo outro Quando um virava a cadeira A gente chorava Ficava triste Porque todo mundo estava ali lutando Tem gente que saiu de casa longe Passou fome Já sofreu Já viveu tanta coisa por conta da música Então ali você valoriza um ao outro Então isso foi muito bom pra mim E outro ponto que deu um gás, assim, na minha carreira Porque eu vi quanta gente que luta pela música Quanta gente que está batalhando Que sai de madrugada Pega o violão nas costas Pega voo Pega ônibus Tudo por esse amor à música Então o The Voice Me Brasil Tipo assim Falou Fernanda Vamos lá Vale a pena todo o esforço Toda a dedicação Que você já está conseguindo Você já é uma vitoriosa Só de ter chegado até aqui E uma grande experiência também Foi poder, assim, estar ao lado Eu fiz a batalha, né? Com a Amanda Lince Uma cantora também incrível E eu fui eliminada E ao sair do programa Eu não fiquei triste Eu falo que isso foi o maior aprendizado que eu tive Por quê? Ali eu pude valorizar ainda mais Que muitas vezes A gente recebe muitos nãos na vida E às vezes é o melhor Um não Um tapa, muitas vezes É o melhor pra nossa vida no momento E hoje eu sei que foi o melhor Eu ser eliminada Eu sair do programa Muita gente não fica triste Não chora Eu nem chorei Pra vocês terem noção Quem assistiu, viu Claro, queria ter ficado Sim Mas eu tinha tantos motivos Pra agradecer Eu aprendi tanta coisa Tá naquele palco maravilhoso Eu tive um conhecimento Profissional Com professores de canto Então, assim Foram inúmeros Aprendizados Que ficou marcado na minha vida Na minha história Na minha carreira Que eu não pude reclamar Então, esse é o maior aprendizado Que eu tiro do The Voice Aprender a valorizar A cada detalhe Que a nossa vida Ela proporciona E que às vezes A gente deixa passar Despercebido E aí a vida Não perde aquele brilho Porque a gente deixa passar As simples coisas da vida Hoje Você está longe Mas vive em mim Lembranças De anos de amor Bom, eu falo que agora É a hora de trabalhar, né? Já cantei Já fui pro The Voice Estou aqui na Canção Nova Já me formei Em administração Aqui na faculdade Canção Nova Mas agora é a hora De trabalhar De levar realmente A palavra de Deus De cantar De levar uma boa música Uma música que possa Eu sempre falo Que a música Ela molda o ser humano É igual quando você está triste Você escuta uma música Ou ela te leva mais pra baixo Ela te leva mais pra cima ainda Então eu quero realmente Levar uma música Que transforma o ser humano Essa é a minha missão E agora 2017 chegando Vai ser um ano assim De graça mesmo Onde eu vou conseguir trabalhar Vamos gravar clipes Vamos gravar um novo trabalho Um novo CD E espalhando shows aí A missão sertão de Deus Por todo esse Brasil E nessa missão de evangelizar De levar ainda mais esse amor Eu compus uma música romântica E muitas pessoas me perguntam Fer, você vai sair Para o mundão sertanejo Você quer seguir outros lados Sem ser o meio religioso? E eu falo que eu sempre vou ser Uma cantora religiosa Porque falar da vida É também evangelizar Falar do amor Também é evangelizar E essa canção Mostra quem a Fernanda Silva Também quer ser Que quer viver um amor Que quer levar amor Para as pessoas Porque o nosso mundo Precisa disso De mais abraços De mais beijos Julgar menos, sabe? É brigar menos Viver mais em paz É isso que nós precisamos E essa canção Diz muito isso Espero que você goste Vou cantar um trechinho dela Amar pra valer É o que eu mais quero com você Realizar nossos sonhos Ter filhos, viajar, sorrir Ficar velhinhos Zelando o gosto por te doar Pra te amar Um grande beijo